Olá pessoal do YouTube, estou aqui em Teresópolis, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui no interior, no vale do Paquequer, perto aqui da Mata Atlântica. E eu quero lhe mostrar mais uma erva medicinal muito importante aí na medicina popular. Vamos à planta! Está aí pessoal, carqueja, a carqueja amarga. Para quem não conhece, dá uma olhadinha na carqueja. Um excelente remédio para o emagrecimento, muito bom para o fígado, problemas estomacais. É um excelente remédio aí, com vasto uso pessoal, na medicina popular. As maiores informações, nome científico, eu vou deixar aí na descrição deste vídeo pessoal. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar as maiores informações dessa carqueja, carqueja amarga. Um excelente remédio aí, natural, para a sua saúde. Ok pessoal, está aí, carqueja.